16 pessoas morreram em um tumulto durante uma vigília evangélica na Angola. Nesta terça-feira, em Luanda, 16 pessoas morreram esmagadas e dezenas ficaram feridas ao tentarem entrar em um estádio superlotado para uma vigília organizada por uma igreja evangélica. Segundo a agência Angop, um porta-voz do Serviço de Emergências disse que as vítimas, incluindo quatro crianças, foram esmagadas contra os portões do estádio Cidadela Desportiva, onde a igreja organizou uma vigília na segunda-feira à noite. Ferner Batalha, bispo adjunto da igreja em Angola, reconheceu que a vigília estava superlotada. Batalha disse que a expectativa era de 70 mil pessoas, mas acabou passando muito desse número. Ele garantiu que havia alertado as autoridades e pedido a colaboração da Cruz Vermelha para organizar o encontro. O diretor de serviços clínicos do Hospital Américo Boa Vinda confirmou que as vítimas morreram de asfixia e que 70 pessoas envolvidas no incidente tinham sido hospitalizadas na noite do ano novo.